Bom galerinha, estamos aqui na nova série do canal, então eu espero que vocês curtam e avalem aí, mano, sério, tá muito fera mesmo, então mano, deixe o seu like, só vai continuar se vocês arrebentarem o botão de gostei aí embaixo, demorou? Então valeu, espero que vocês curtam e avalem aí, beleza? Então fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau! Alguns anos se passaram após a batalha contra o Mega Mewtwo, nossos jovens continuaram ao caminho vivendo suas vidas normalmente, Ash estava vivo, porém ele não se lembrava de absolutamente nada, e agora nossa missão é encontrar e salvar... Ai meu Deus, já faz muito tempo desde aquela batalha contra o Mega Mewtwo, e desde lá eu não vejo meu pai, não tenho sinal do meu pai, nunca mais eu vi ele, só que o meu Mewtwo ele fala que ele tá bem, que ele tá vivo, que ele conseguiu voltar a vida por causa do amor dos pokémons, mas... O que será que pode ter acontecido com ele? Por que que ele nunca voltou pra casa? Por que, sabe? Ai meu Deus do céu, mas tá... Tudo bem, agora eu moro do outro lado, minha mãe mora do outro lado, eu moro aqui, muito tempo já se passou, mas eu não acho uma resposta pra isso, eu não acho um sentido na minha vida, sabe? Porque eu sinto muita falta do meu pai, nem me inscrever na Liga de Carlos, eu consegui todas as minhas ensinas aqui, eu nunca consegui me inscrever, eu acho que eu tenho que começar a tomar um rumo na minha vida Tá, a primeira coisa que eu tenho que fazer é voltar a ativa, eu fiquei todos esses anos parado, achando que eu estava enferrujado, meio que longe desse mundo dos pokémons Comecei a estudar mais, comecei a ficar mais no computador, esse negócio, mas eu tenho que voltar a minha essência, o que eu era antigamente Então pra isso, eu tenho que começar uma nova jornada, era isso que meu pai ia querer, eu tenho certeza que se meu pai tivesse aqui ele ia falar Filho, vai numa jornada nova, então é isso que eu vou fazer, tá, mas pra mim numa jornada nova, eu infelizmente tenho que começar tudo de novo Até meus pokémons, tudo, então, amigos, eu vou deixar vocês aqui, tá bom? Então, eu vou deixar vocês aqui, me desculpem, mas eu só vou com o meu Greninja nessa nova jornada, tá bom? Eu espero que vocês entendam, um dia se eu precisar de vocês, eu venha, venha chamar, vou vir também ver vocês, podem ficar tranquilos, tá bom? Mas agora, a minha meta é sair pelo mundo e ver o que eu consigo encontrar, ir numa jornada, ver se eu encontro meu pai e também fazer uma jornada nova E ver se eu encontro alguma pista do meu pai, né? Tudo bem, eu vou pegar as minhas coisas, nossa, faz tanto tempo que eu não pego essas coisas aqui Meu Deus do céu Ai, tá, eu tô meio inseguro que faz muito tempo que eu não vou pra esse mundo pokémon Pra essas novas coisas, sabe? Então tá, meu objetivo vai ser pegar o número máximo de pokémons E também descobrir algumas coisas sobre o meu pai Ai, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir encontrar? Será que eu vou encontrar ele? Ai, minha mãe não pode me ver Mãe, tô aí, boa jornada, mãe, tchau! Ai, espero que ela não tenha me ouvido Tá Tá, agora meu objetivo É encontrar novos pokémons É encontrar o meu pai É encontrar coisas novas a partir de hoje Olha, a cidade tá reconstruída Olha, a cidade tá reconstruída de novo Olha, tudo aqui tá construído novamente Tudo como era antigamente Isso me deixa muito feliz E muito entusiasmado, meu Eu precisava falar com a Bonnie Ver se ela queria ir comigo nessa jornada Mas eu acho que amanhã eu falo com ela Hoje não Amanhã eu falo com ela E ver se ela realmente quer essa nova jornada comigo Será que ela vai querer? Eu vou Acho que ela vai gostar Porque eu tava sem ânimo Sem vontade de De capturar pokémons Olha isso, um Bulbasauro Eu vou tentar capturar ele Eu vou tentar capturar ele Meu pai tinha um Bulbasauro Será que eu consigo pegar ele? Será que eu consigo pegar ele? Meu Deus, foi muito tempo que eu não senti essa emoção De capturar um pokémons novo Com essa energia, sabe? E eu sei que se eu continuar assim Eu capturei Eu vou conseguir encontrar o meu pai Em algum lugar do mundo Porque o meu tio Ele tinha falado que o meu pai Ele estava vivo Porém, já que ele Meio que voltou da morte Assim, digamos Ele não se lembrava de nada Sabe? Ele não lembrava nada Que tinha acontecido na vida dele Então Ele não deve lembrar de mim Da minha mãe Do meu irmão Ele não deve lembrar de nada Sabe? Então eu tenho que ajudar ele Eu tenho que Fazer ele voltar A A lembrar das coisas Sabe? É isso que eu tenho que fazer É isso Lembrar o meu pai Encontrar ele Na verdade Porque Meu, eu estou com uma saudade dele Ele não faz ideia O quanto eu amo ele O quanto eu queria ele Aqui na minha vida Meu Ai, é complicado, né? Mas Eu tenho que superar isso Eu tenho que superar isso E achar ele Achar ele Eu tenho que lutar por ele Mas ele nunca ia querer Que eu parasse a minha vida Por causa dele Eu tenho certeza Eu conheço o meu pai E olha isso Os pokémons Olha, pokémons novos Novas aventuras Ai, meu Deus do céu Tá, eu estou chegando já Perto onde era O negócio da Bonnie Ai, eu tenho uma saudade De voar no meu Mewtwo Que meu Deus do céu Infelizmente eu não posso Ficar voando no meu Mewtwo Toda hora, né? Porque alguém pode ver E agora que o mundo Está em paz Não tem mais aquele cara Para atormentar A vida de todo mundo Sabe? Eu acho que agora É hora da gente Ir pra cima mesmo Preciso fazer O que meu pai nunca fez Que é ganhar uma liga pokémon E claro Eu tenho que continuar Os estudos do meu pai Tudo sobre a Mega Evolução Tudo sobre Esse negócio Esse mundo De Mega Evoluir Sabe? Isso vai ser Muito importante Pra mim Então eu tenho certeza Que eu tenho que Ter uma companhia Ter alguém Pra estar comigo Eu preciso fazer novos amigos E com a minha namorada Com a Bonnie Que daqui a pouco A gente vai casar também Ai meu Deus do céu Eu nem acredito nisso Meu Deus Tipo a vida Tá muito boa Só que Eu queria que meu pai Tivesse aqui Pra ver tudo isso Sabe? Pra ele ver Eu conseguindo Ganhar a liga pokémon Eu queria que meu pai Tivesse aqui Pra ver meu casamento Sabe? Que vai ser algo que Vai marcar muito A minha vida Só que infelizmente Eu não sei Onde ele tá Ele pode estar Em qualquer lugar Pelo mundo Sabe? Ele pode estar Jogado Mas tá Eu espero que Dessa vez A minha jornada Essa minha segunda jornada Seja algo incrível Como que foi a primeira Olha isso Tem um Mega Charizard Aqui E era isso Que o meu pai Ia querer que eu fizesse Que eu continuasse Os estudos dele Sobre a Mega Evolução O que ela faz O que ela pode fazer Olha isso Mega Charizard Que coisa mais bonita Que ele é Meu Deus E o melhor Ele é muito forte Meu Deus do céu Eu quero Aprender mais Sobre isso Sobre a Mega Evolução Eu quero me unir Com meu Granja Ser um só Sabe? Ser mais que um Só um Pokémon A gente tem que se unir Igual o meu pai E o Granja dele era Eles conseguiam formar Uma combinação certa Perfeita Sabe? Então vamos Vamos lá Waterpulse Boa Ai Ele é bem forte Vai Granja Vai Granja Eu confio em você amigo Ai Ele é bem forte Ele é bem forte mesmo Meu Deus Acho que desde quando Eu derrotei o Mewtwo Eu nunca tinha pegado Um Pokémon tão forte Pra batalha Meu Deus Ele veio com uma pedra Meu Deus Ele Ele me derrotei Ele veio Com o relógio Da Mega Evolução O meu não funcionava mais Então quer dizer Que se eu matar Um Pokémon Mega Evoluído Eu derrotar Um Pokémon Mega Evoluído Eu vou ganhar Uma pedra Da Mega Evolução E também Um relógio Da Mega Evolução Meu Deus As coisas Estão mudando muito Meu Deus Quanto tempo Eu fiquei Fora Sabe Quanto tempo Eu fiquei Fora Desse mundo Pokémon Das coisas Do Pokémon Sabe Meu Deus É que me abalou Muito também Me abalou Muito Meio que A esquecida Do meu pai Na vida Sabe Mas tudo bem Eu tenho que ir lá Encontrar a Bonnie E falar pra ela Que eu vou Começar uma nova jornada Eu tenho certeza Que ela vai ficar Muito feliz Muito feliz mesmo Eu tenho que ir lá Falar com ela Agora 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 Eu vou chegar lá E eu vou falar pra ela Pra ela ir comigo Nessa nova jornada Eu espero que ela Tope comigo Ai meu Deus do céu Eu espero que ela Seja bem também Faz uma semana Que eu não vejo ela Coitada Ela deve estar morrendo De saudade também Do jeito que ela é E meu Deus Ela falou que ontem Ela falou que ontem Ela ia cortar o cabelo Pra mim Meu Deus Eu quero muito ver isso Meu Deus Vamos chegar lá No negócio Lá no ginásio dela Que agora Tá tudo novinho Em folha Olha isso A cidade tá tudo Novinho Em folha Tudo Todo mundo Vivendo feliz Agora tá de noite Não tem ninguém na rua Mas é tão bonito Ver que A cidade Tudo Tudo As pessoas estão bem Todo mundo está bem E é muito legal Saber que Eu ajudei Eu ajudei A todo mundo Ficar bem Sabe É muito legal Mesmo que isso custe A vida do meu pai Mas é muito bom Saber que eu salvei Milhares de vidas E que Todo mundo pode viver Em paz hoje em dia Pela nossa batalha Ai Eu fico muito feliz Por isso Eu fico muito feliz Tente a 100% Obrigado.